Quando disseram que voltei a ser traída Certo que não merece o seu amor E a mulher não é farrago do homem Mesmo que por isso a tome Não é verdade Porque a mulher quando quiser pode dizer Que tem direitos iguais na sociedade Quando o homem gosta de ser respeitado Deve guardar respeito à sua mulher Não está certo ele ser enganado Nem deve ser trocado por outro homem qualquer Mas se estamos em tempo de igualdade A nossa liberdade Teremos de impor Para o homem ficar Convencido que o amor traído nunca é amor Quando a mulher, outra mulher respeitar Ao homem pode ensinar Não ser traído E ele assim terá que compreender Que só a sua mulher Juro o amor Se o casamento é uma jura sagrada Terá de ser respeitada E não traída Mas a verdade é que as mulheres têm que ser Mas os homens também têm deveres na vida Quando o homem gosta de ser respeitado Deve guardar respeito à sua mulher Não está certo ele ser enganado Nem deve ser trocado por outro homem qualquer Mas se estamos em tempo de igualdade A nossa liberdade A nossa liberdade Teremos de impor Para o homem ficar Convencido que o amor traído nunca é amor Mas se estamos em tempo de igualdade A nossa liberdade Teremos de igualdade Teremos de igualdade Teremos de igualdade Para o homem ficar Para o homem ficar Convencido que o amor traído nunca é amor A nossa liberdade uita A sua liberdade Obrigado.